Oi sociedade, pensa numa pessoa surtada, multiplica por 10, multiplicou, o resultado vai dar letícia secato, porque o caso daqui a duas semanas, ou uma, duas semanas, o casamento está chegando, e eu aproveitei esse tema, esse enredo, esse momento da minha vida, pra trazer um conteúdo sobre como devemos nos vestir pra um casamento em 2024, essa é a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram. Lê, eu tenho um casamento e eu quero me vestir bem, como é que eu faço? Quando eu falo de madrinha, quando eu falo de convidada, sempre aparecem essas perguntas. E é interessante a gente trazer esse tema, porque, diferentemente do passado, antigamente, era assim, você ia num casamento, ele era à noite, 8 horas da noite, primeiro era uma cerimônia no religioso, depois era aquela festa com aquela torta salgada, compartilhada pra todo mundo, e olha que as festas, elas nem eram tão formais quanto hoje, né, eram mais simples, pelo menos na minha época e na minha realidade, e parecia que as pessoas se importavam muito mais com o vestimento do que hoje. Por quê? Dois motivos. Primeiro motivo, hoje as pessoas casam de dia, e aí os convidados, eles criam alguma coisa na cabeça de que o casamento de dia, ele tem um grau de formalidade que não é formal. Isso não é verdade. A gente já desmistifica aí. Segundo, existe uma confusão mental nas pessoas, que é o famoso esporte fino. As pessoas só enxergam o esporte e não entendem o que é esse código de vestimenta. A verdade é que uma festa de casamento, ela sempre vai ter um grau de formalidade alto. É um evento do ano, pra aquele casal de amigos que você tem, ou da sua família, é um evento formal. Salvo se os noivos decidirem que essa festa não vai ser formal. Então, com certeza, alguém no comentário vai deixar Ah, mas eu fui em um casamento que tava todo mundo de rasteirinha. A noiva colocou esse dress code. Por exemplo, a minha amiga recentemente foi num casamento, onde a noiva quis que todos estivessem de branco. Todos. Ela, o noivo, os padrinhos, os convidados, todo mundo estava de branco. Então, se os noivos colocam regras diferentes dentro do casamento, eles não são a regra, eles são a exceção. Partindo do princípio que você vai em um casamento, onde os noivos não ditaram nenhuma regra diferente, o grau de formalidade é alto e ponto final. Se o casamento é de dia, o grau de formalidade também é alto. O que muda são os elementos. Então, pode ser que você vai em um casamento de dia, que você não precisa trazer elementos de brilho, nada do tipo de glamour em excesso, que são elementos que, quando é à noite, você consegue trazer mais. Então, a sua adequação vai mudar nos detalhes, mas o grau de formalidade continua sendo alto, sendo necessário que você use um dress code formal. Ok? Esquece a palavra esporte fino. Esquece a palavra casamento ao dia é igual a esporte. Esquece tudo isso. Se os noivos não ditaram isso como regra, não será assim. E como eu vou casar, eu me peguei nesse questionamento, né? Porque todas as minhas amigas estão casando, eu e Marcos, meu noivo, barra marido, estamos vindo de muitos casamentos. E a gente repara o quanto as pessoas se vestem mal. E é ruim. Isso é um jeito de você demonstrar para aquele casal de noivos que aquela festa não tem tanta importância assim. Você sabe que a imagem importa, não sabe? Quando você não se veste à altura de um evento, significa que você não entendeu que aquele evento era à altura que era. Óbvio e evidente, sempre vai ter alguém sem noção, algum convidado sem noção, enfim. Homens, principalmente, é o que você mais vê, sem noção, em casamento. Mas, se a maioria for assim, acaba sendo uma ofensa para os noivos. Então, eu vou te dar sugestões de looks, tanto feminino quanto masculino, para você que tem esposo, porque as mulheres precisam entrar nesse circuito. Na hora do casamento, amiga, você pega na mãozinha do seu noivo, do seu marido e fala veste isso aqui calado e vamos. Porque, às vezes, eles não têm noção. Nem todos, tá? Marcos, por exemplo, meu noivo, ele tem super noção. Mas nem todos têm. Acaba sobrando para a gente. Mas olha o que eu fiz de interessante. Então, se você for casar, pega essa dica. Se você tem uma amiga que vai casar, passa essa dica para ela. O meu convite de casamento, ele é digital. E dentro do convite, eu escrevi um botãozinho, escrevi um texto clicável, um link, assim. Sugestão de traje. Olha que interessante. E aí, eu vou te mostrar o que aparece quando esse convidado, ele abre esse link de sugestão de traje. Ele cai nessa pasta aqui do Pinterest. Olha que legal. Para você, pode copiar e colar, tá? Olha que legal. A primeira foto é isso aqui, ó. Código de vestimenta. Então, nós colocamos dentro da paleta de cores nossa, que é totalmente neutra. E nosso elemento, nosso DNA de imagem da festa é esse copo de leite. A gente não está usando nem jargão. Jargão, não. Qual o nome daquilo, gente? Não é jargão. Brasão. Nem brasão e nem letras, né? L, M, não muito. Não é o nosso foco dentro de DNA de comunicação do nosso casamento. É exatamente essa florzinha que ela foi feita à mão pela minha designer do casamento. E aí, eu coloquei assim, ó. Casamento, L, M, código de vestimenta, traje social. Eu botei essa palavra, não porque eu queria seguir uma regra, mas para as pessoas entenderem. É uma palavra didática, entendeu? Traje social. Ou seja, você tem que ir de roupa social. Porque se eu colocasse esporte fino, as pessoas não sabem o que é esporte fino. E eu escrevi assim, olha que interessante. Queremos vocês livres para se sentirem lindos e lindas no nosso casamento. Mas lembre-se, o traje é social por ser um evento formal. Deixamos uma pasta completa com algumas referências do que vestir no nosso grande dia, caso você precise se inspirar. São só ideias e não regras. Pois, sabemos que vocês se preocupam em nos agradar e querem estar em harmonia com o ambiente. Recomendamos que as mulheres usem vestidos que não sejam da cor branca. É bom avisar. Senão, a mulher vai igual a noiva. E os homens usem roupa social. Lembrando que respeitar um ambiente religioso, onde acontecerá a nossa cerimônia, é fundamental com amor. Lei Marcos. Outro ponto que as pessoas não levam em consideração. A cerimônia é toda no ambiente do receptivo ou a cerimônia na igreja? Porque se a cerimônia é na igreja, seu look precisa dessa adequação. Não só para a festa, mas também para a igreja. Como que você vai para a igreja e não vai pensar num look adequado? Mais uma vez, deselegante, inofensivo, inadequado. Por isso a gente colocou esse reforço. E quando a gente fala de look, a gente trouxe sugestões em todos os tipos de corpos, de vários modelos para as pessoas entenderem. É claro que é uma inspiração, né? Você não vai copiar e colar, até porque se fosse copiar essa moça aqui, eu ia falar, olha, tira um pouquinho de fenda, que está com muita fenda. Mas é a ideia. A ideia por trás do que usar. Então, o que você vai usar num casamento? Um vestido elegante. Deixa eu ir passando para vocês verem, porque... Ah, eu não sei se tem como eu ir para o lado. Olha, esse vestido é super comum. Um vestido comum, não tem nada de mais, mas ele está dentro, sim, da proposta do casamento. Um vestido acetinado. Eu trouxe referência, se você olhar bem, que eles vão mais para o longo e para o midi, por conta do grau de formalidade mesmo do meu casamento. Olha esse aqui, que lindo. E aí eu procurei trazer também todas as idades, todos os corpos, para as pessoas se identificarem. Ó, um verde escuro, quase um pretinho, aveludado. Trouxe duplinhas, tá vendo? Por exemplo, mãe e filha, trouxe dois tipos de vestido. E tudo isso, amiga, eu peguei no Pinterest, fui salvando nessa pastinha. E essa pasta aqui de código de vestimenta, eu simplesmente upei do meu computador mesmo. Olha, um vestido comum, mas super adequado. Temos vestido vermelho. Olha só, tá vendo que essa moça é uma senhora? Então, sei lá, tem aquela tia que não sabe o que vestir. Ou sua mãe está confusa no que vestir. Isso ajuda muito. E começa a clarear dentro de intenção de imagem para o que você vai usar no casamento. Olha aqui um casal, tá vendo que ele tá com blazer, calça, sapato social, camisa de botão e não está com gravata? Justamente porque, para a pessoa entender que não precisa. Se ela não quiser usar gravata, ela não precisa usar. Olha aqui. Trouxe essa opção masculina também, peraí que vai abrir. Ó, tá vendo? Aqui ele já tá com tênis um pouco mais esportivo. Aí as pessoas vão entendendo. Ah, eu posso seguir por esse caminho. Ah, eu posso seguir por esse outro. Olha esse daqui. Estão mais formais, mas também estão sem gravata. Olha esse vestido que lindo. Então, tudo isso são inspirações que você vai trazer para o seu convidado se sentir confortável dentro do que usar, para ele não ser sem noção. Claro que vai ter um ou outro sempre. Mas você diminui a probabilidade disso acontecer. Inclusive, quando as minhas convidadas receberam, teve uma convidada que falou assim Nossa, eu já tava com o meu lookinho pronto, mas não se encaixou em nada das inspirações. Aí eu falei, me manda para eu ver. E era tipo assim, uma saia toda no paietê prata com cropped no paietê prata. Amiga, aí eu falei, é interessante você se adaptar às inspirações, porque você estará mais adequada. Eu falo assim, na maior elegância do mundo, a pessoa acaba entendendo que tem alguma coisa errada no look dela. Caso você seja a convidada, você também vai ter inspirações para poder trazer no seu look do dia. Deixa eu ver o que tem mais aqui, que pode ser interessante. Essa pasta minha, ela tá misturada porque ela é minha, né? Então, aparecem inspirações minhas. Mas, quando você mandar a pasta para os seus convidados, ela vai aparecer só o que você selecionou para estar na pasta. Olha essa foto aqui com esses looks, que interessante. Todos eles têm uma comunicação diferente, uma cor diferente, a pessoa fica livre para ela usar. Mas lembra sempre da regra. Tem um casamento para ir? Opa, grau de formalidade alto. A noiva não disse nada sobre dress code ou sobre ser diferente, sobre ser casual. Então, tirando a cor branca, eu vou pensar em um vestido formal. Se a cerimônia for na igreja, eu preciso trazer essa adequação. Então, eu vou evitar decote cavado, fenda exagerada, decote demais, pele amostra demais em respeito à religião. E vou linda, plena, adequada e elegante. Em respeito a você mesma, que sabe se arrumar, e também em respeito aos noivos que estão dando a alma para aquela festa acontecer e gastando milhões para aquela festa acontecer. E, dentre tudo isso, você foi a escolhida para fazer parte desse dia. Então, é o mínimo que você pode fazer. É vestir a melhor versão de si dentro de adequação e intenção. Um beijo. Tchau! Tchau!